Olha, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime de Fronteira, a Defron, com o apoio da CIG, aqui de Três Lagoas, e da DENAR, desencadearam na manhã de hoje a operação Persecútil, na cidade de Três Lagoas e Campo Grande. Essa operação, ela visa reprimir o tráfico de drogas nos estados do Mato Grosso do Sul. Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Essas apreensões aconteceram em residências, dois mandados de prisão preventiva no município de Três Lagoas e o mandado de busca e apreensão domiciliar no município de Campo Grande. Inclusive, essas investigações, elas começaram lá no mês de abril, quando, na ocasião, um Ford Ka foi apreendido no município de Dourados, pela Receita Federal, e carregado com 433 quilos de maconha. Ou seja, de lá pra cá, os policiais desencadearam essa operação e, na manhã de hoje, dois mandados de prisão foram cumpridos. Nossa, o equipe estava lá no momento em que a polícia, o Defron, chegou aí com os dois indivíduos, conseguimos flagrar esse momento. Aliás, agradecer aqui aos policiais do Defron, né, que atenderam a nossa equipe. Obrigado pelo carinho aí, parabéns pelo trabalho de vocês aí, o pessoal do Defron, o pessoal da SIG aqui também, de Três Lagoas, que conseguiram averiguar e chegar nesses indivíduos. Eu falo, né, eu falo sempre que o crime não compensa e, realmente, o crime não compensa. Você comete um crime aqui, comete outro crime ali, você acha que você vai sair impune? Mais uma hora, meu querido, uma hora a casa cai. E quando a casa cai, sai da frente, porque a polícia chega e chega com tudo. Parabéns aí, a SIG, parabéns ao Defron, atuando, a base vigia aqui, ó, o Defron da base vigia, essa polícia de fronteira que atua pra trazer a segurança pro cidadão, pra todos os cidadãos treslagoenses, não só pra Três Lagoas, pra toda a nossa região, né, a polícia atuante aqui. Então, vamos lá.